Queridos, o quadro emagrecendo com a Lu já tá bombando, as duas duplas já estão malhando e hoje você confere mais um episódio. Elas já estão liberadas pra malhar, então elas fizeram já duas avaliações com o cardiologista, já pegaram a dieta, já começaram com os exercícios. Vamos conferir? As duplas já estão ansiosas para malhar logo. Lógico, né? Quem não estaria? Mas, antes de iniciar com os exercícios físicos, é necessário verificar se o coração vai aguentar. Bom, agora eu tô ansiosa, só tá faltando esse teste cardiológico pra gente tá podendo começar a malhar, né? Vixe, faz muito tempo que eu não malho, meu coração deve estar muito sedentado. Bom, eu tô aqui, né, pra fazer o teste, pra ver se o coração vai aguentar, né? Apaixonada eu já tô mesmo, né? Só falta aguentar a malhação mesmo. Olha, eu estou um pouco apreensiva, porque um tempo atrás eu fiz o exame e meu coração não estava muito bom pra fazer esforços, né? Eu quero ajudar minha filha. Ela precisa, né? Que eu ajude ela, então. Eu vou ajudar minha filha. Uma avaliação cardiológica é aconselhada a todas as pessoas que pretendem fazer exercício físico. No caso da Ana Paula e da Alana, essa avaliação foi feita e as duas estão com um coração excelente. Não existe nenhuma restrição e nenhuma limitação. No caso da Giovana, também não existe nenhuma restrição e nenhuma limitação pra fazer um exercício físico. No caso da dona Gertrudes, nós vamos precisar, devido aos antecedentes e de alguns sintomas que ela apresenta, com desconforto respiratório e desconforto torácico durante o esforço, fora alguns outros antecedentes, nós vamos precisar limitar um pouco mais o exercício físico pra que isso aconteça de uma forma bastante segura ao longo do programa. Já que estão todas liberadas para os exercícios físicos, é hora de pegar o programa alimentar. Lu, nesse primeiro contato que eu tive com as participantes do Emagrecendo com a Lu, eu senti que em uma das duplas, a Ana Paula e a Alana, eu acho que vai ser fácil trabalhar, a Alana vai ter um pouquinho mais de dificuldades, porque ela tem um pouco de dificuldades em abandonar alguns alimentos, mas a Ana Paula vai conseguir ajudá-la. E eu tô trabalhando mais o básico da modificação alimentar, abandonar hábitos antigos. Eu tô tentando, no máximo, fazer exatamente o que ela falou, aquele suco de verdura não vai, não desce. É uma mudança de hábito, né? Então, tô me educando. Em relação à dona Gertrudes e à Giovana, a gente vai fazer uma adaptação do cardápio da dona Gertrudes, que não vai poder fazer exercício com tanta intensidade, em função de algumas alterações de saúde que ela apresenta. Eu creio que eu vou conseguir fazer a dieta. Eu não quero envergonhar minha personal, né? A Lu. Eu acredito que a Giovana vai conseguir fazer um bom acompanhamento, a gente já começou algumas modificações alimentares com ela, também tirando hábitos alimentares bastante errôneos, antigos, né? Antes de eu começar a dieta, eu comi meio pão com feijão. Tava uma delícia! Agora eu vou fazer outro pão, mas que eu possa comer, que ele não, que ele é só pras filhas. Quem falou que seria fácil, hein? Mas também não será impossível. Uma boa dose de forças de vontade e determinação é o que todas elas irão precisar todos os dias. Afinal de contas, só vai ganhar os vestidos e as fotos para o dia do casamento a dupla que emagrecer mais, né? Então, bora começar já! O mais importante, Lu, nessa primeira fase é mostrar para as meninas que o exercício pode ser prazeroso. Então, a gente trouxe elas num lugar ao ar livre, aqui no lago, onde tem um monte de gente se exercitando, para mostrar que o exercício pode ser sinônimo de prazer também. Bom, e aqui a gente encontra pessoas de todas as idades se exercitando, e tenho certeza que em várias outras cidades do Brasil também tem lugares como esse, de fácil acesso, que dá para fazer vários tipos de atividades. Então, todo mundo pode praticar atividade física com prazer e em um local aberto. Emagrecendo com a Lu, temporada vestidas para o altar. Qual é a sua preferida? Qual dupla vai emagrecer mais e ganhar os prêmios? Qual é a sua preferida? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, tá? Tem gente que fala assim, mas é muita desvantagem, porque uma dupla vai conseguir mais que a outra. Nós temos experiência de quadra emagrecendo com a Lu, viu gente? Já foram nove temporadas, nós estamos na nona temporada. Tudo pode acontecer, a gente pode se surpreender até o final disso tudo, tá bom?